Vamos aqui para a segunda missão, a segunda torre que eu tenho que montar aqui dessa missão do scan, são três torres de radar que eu tenho que colocar e escanear, já coloquei a primeira, eu estou aqui na segunda agora, estou indo para a segunda na verdade. A tática de fazer o abrigo e ficar em cima para matar os inimigos foi boa, porque eu estou só né cara, você está com vários amigos, você tem que fazer isso, imagina você sozinho. Aqui ó. É, esse é o lugar, você sabe o que fazer, espero. Vou escolher aqui um local para construir. Vou precisar de bastante lenha, então vamos cortar a lenha. Acho que eu não vou fazer tão grande como eu fiz a outra não, vou fazer pequenininho, talvez dois andares, sei lá. É, o material do piso já deu para fazer, agora vamos construir as paredes, pegar mais lenha. São 11 horas da noite ainda, cara. Colocar as estacas para não cair com nenhuma eventual ventania. E quero usar assim, cara, o planeta está tranquilo, tranquilo, do nada vem uma tempestade forte demais. E você tem que estar preparado. Esse aqui foi o... Opa, mano. Aí eu vou deixar, eu gostei da ideia. Vou construir aqui embaixo, ó, senão vai ficar... Vai ficar flutuando ali e não tem sustentação nenhuma. Tem que pegar mais lenha. É, tem uma visão boa, né? Eu vou construir uma porta porque se o... O animal quiser subir aqui, vai ficar difícil dele entrar. Ai, caramba, tempestade de raios, mano. Caramba, eu tenho que fechar logo esse aqui. Nossa, mãe, agora o bicho vai pegar. Não sei nem se dá para eu construir aqui o meu abrigo, minha cama. Ainda não coloquei as portas. Caraca, não era o que eu estava esperando. Fazer nove portas. Não era o que eu estava esperando agora, mano. A tempestade de raios é a pior que tem. Incender a floresta e o escambau. Começou. Eu tenho que fechar logo isso aqui, cara. Ah, já dá para eu construir. É só ter a porta. Tendo as duas portas já é considerado como uma briga. Então, o que é que acontece aqui? Se eu morrer, eu volto aqui. Eu caio dentro da base. Eu nasço dentro da base. Pelo menos eu recupero o meu loot. Porque é muito perigosa a tempestade de raios, cara. Vamos fazer as janelas. Porque evita que o vento entre. Mano, agora eu torcer. Para não cair nenhum raio aqui em cima. Caramba, que tensão. Se cair nas árvores, ele incenderá a floresta, cara. Ixi, a janela ficou ao lado contrário. Não tem nada não. Caramba, o raio está caindo aqui atrás. Ó, derrubou a árvore. Caramba, um lobo, mano. Ih, bicho astuto. O lobo veio me pegar aqui em cima, mano. Passou a tempestade. Graças a Deus, não caiu nada aqui em cima. 4h20 da manhã. 4h28 na real. 4h28 na real. E aí, cara, o que é que farei eu aqui? Vou pegar logo o osso, que é importantíssimo para as flechas. Eu já tenho flecha para cacete aqui. Mas nunca é demais. O personagem está com sede. Já está baixando. A melancia já acabou. Eu vou lá no rio pegar. Tem uma água. O rio é aqui embaixo. Já está de manhã, cara. Escureceu porque depois da tempestade de raios veio uma nuvem negra. Quando vem essa nuvem negra, escurece tudo. Independente da hora, entendeu? Então está escuro por causa disso. Não é nem... Porque anoiteceu, não. Acabou de amanhecer. 7h da manhã. A nuvem está passando. E quando ela passar, aí vai ficar claro. Eu já vou começar a missão. Aproveita, galera. Deixa o like. O like sempre é muito bem-vindo. Entra nas mídias sociais do All Dog, que vão aparecer aí no canto inferior central da tela. Aparece a Twitch, aparece o Instagram, Facebook, Twitter. E você me seguindo lá, você vai ficar sabendo das novidades. Tudo que é vídeo, quando... Às vezes o YouTube não está entregando a você. Aí, nas mídias sociais, eu coloco lá o aviso na hora que chega o vídeo. E também tem o site do Caneca 360, que é onde vende as canecas do All Dog. Se você quiser comprar, eu agradeço de coração. Vai ajudar bastante. Também tem o site das camisas do All Dog, que é o Use 360. Lá também você vai encontrar canecas. Tá certo? E... Faça uma compra lá e ajude o canal, que eu vou ficar muito grato. Agora eu vou fechar a parte de baixo da... Da base. Porque aí o... O predador, ele não vai... Se eu deixar só aqui o... Do jeito que está, só essa armação aqui, ele vai entrar para debaixo. Aí não tem como eu matar lá de cima. E a minha intenção é acertar ele lá de cima para... Para baixo, né? Se ele entrar aqui embaixo, eu vou ter que descer. E se eu descer, já era. Dependendo do animal que vai vir aqui. Se eu der bobeira, já era. Eu acho que aqui são os ursos. Eu não lembro bem, não. Mas eu acho que são os ursos. Pronto. Colocar só aqui na parte de trás, embaixo da... Da rampa e... Vamos começar, mano. Sem tempo a perder. A flecha é de osso. Colocar o item. Começou. Tirar essa porta aqui, que ela está atrapalhando a minha visão. Estão vindo. Agora da onda... Ah, estou vendo. Dois ursos, mano. Ih, caramba. A parede está atrapalhando. Olha só. Eu não vou derrubar a paredão porque eles pulam. Eles pulam alto. É, vou esperar eles passarem, saírem um pouquinho. Pior que eles estão quebrando tudo aqui, ó. É um urso level 1 e o outro é level 25. Não são nem tão fortes assim. Ih, já derrubaram uma parede. Aconteceu que eu não queria, cara. Eles quebraram uma parede. Eles vieram muito pra perto. Ih, saiu na hora o safado. Essa era pra ter passado, hein? Se eles derrubarem isso aqui, eu estou frito. Porque eu vou perder a cama. A um já foi. Se eles derrubarem essa casinha aqui, eu vou perder a cama. Morre, desgraçado. Esse é o level 1. Já era pra ter morrido. Aí. Destruíram a casinha todinha, meu irmão. Quase, hein? O globo apareceu na hora que eu tava... Que eu tava carneando o urso, rapaz. Pronto, agora só falta a terceira missão. Que é a terceira torre que eu tenho que colocar. Ah, mano. Outro lobo. Tipo de level. Level 10, ó. Agora eu posso pegar a bancada de trabalho, fazer a workbank, como se chama. Pra montar os itens do level do rank 2. Agora a coisa começa a ficar interessante. Cara, eles destruíram a lateral da casa toda e a lateral direita. Caramba. Quanto mais osso, melhor. Essa flecha de osso é muito boa. Daqui eu vou poder fazer de metal, agora pra entrar naquela caverna vai ser branca, viu? Vou entrar na caverna da... Tem uma caverna aqui que tem uma cobra, mano. Que é fogo. Reparar a faquinha de pedra, de osso. Reparar todas as ferramentas que eu puder. Ó, 26 flechas, mano. Cê é doido? Tô com mais de 100. 193, né? Na real. Vamo pegar a cama. Que vai servir pra outra... Pra outra missão e vamo embora. Já que já teve os leopardos, o urso agora, a outra torre são lobos. Então... Eu não posso dizer que é mais fácil porque não tem nada fácil aqui. Vem muito lobo. Mas... A ideia que eu tive de fazer essa plataforma deu certo e... Vamo lá, né? Vamo... Vamo embora. Vou fazer uma fogueira aqui dentro e tocar fogo na... É, galera. Vou embora. Eu vou construir... Um ponto de apoio. Eu não vou voltar pra nave agora. Eu vou seguir direto pra... O terceiro e último local pra armar... A torre de radar. Completar a última missão e voltar pra nave e sair daqui pra pegar a recompensa. Hoje foi proveitoso. Deu certo. Mais uma vez a tática. Os... Os ursos são muito fortes. Destruíram a metade da casa, mas não conseguiram destruir todas. Se tivesse caído ali de cima, já era. Aproveitar. Tomar água. Pegar o oxigênio aqui suficiente. Que já tava abaixando. E subir lá pro final do... Do mapa, praticamente. Lá pro... Pro leste. Vamos ver que deu certo. Vamos ver que deu certo. Vamos ver que deu certo. Sempre que desculpaçoes! Cada outro... Nos ihr seriam... Tá, comrades... Tornareis. Gорos! Mô! Na qual foi o infer�.